Desce vai, desce vai, deixa a palha tu ficar linda demais Vocês estão curtindo o perro de espírito seco? Que, que, que acha linda demais? Ela veio de vestido, mas tá doida pra descer Ela veio de vestido, mas tá doida pra descer Desce, 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 desce Desce, 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 deixa a tia que apareceu Desce, 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 desce Desce, 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 des E caça, chotin. Dica de 4, nós bota 100 Fica 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 de 4, com a mão de chão, deixando a purceda na reta Fica de quadro com a mão no chão Deixando a proceda na ré A tropa tá com tesão O trem já tá com tesão Tá colocado tudo, 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 tudo nela Vai colocando a piroca, a tradela Vai colocando a piroca, a tradela Aê, putaria, RD de Vila Velha Só piquizinho, só putaria de bandido Tchau